Trama, trama em segredo, seus planos Parte sem dizer adeus Não lembra dos beuses e danos Fere, quem tudo perdeu Ah, coração neviano Não sabe o que fez do bem Ah, coração neviano Não sabe o que fez do bem Trama em segredo, seus planos Parte sem dizer adeus Não lembra dos beuses e danos Fere, quem tudo perdeu Ah, coração neviano Não sabe o que fez do meu Coração neviano Coração neviano Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém E nunca será De ninguém Vamos lembrar um samba, gente Samba de São Paulo Geral do filme Tchau